Fala rapaziada, bem com vocês, como é que vocês estão? Gente, sabe que eu não tô muito animado, mas não é só hoje que eu não tô muito animado Eu tô ansiado, tem um tempinho até, porque como vocês viram aí, há uma semaninha no meu canal Foi o último vídeo que eu postei, eu fiquei mal, não consegui gravar, mas deve ter uma semana que eu postei um vídeo aí Falando que eu e Manoela brigamos e tudo mais No meio do vídeo a gente foi lá e brigou, e aí eu fui pra minha casa, Manoela foi pra casa dela E aí ela foi lá, viajou com os meninos e tudo mais, e aí eu não consegui mais falar com ela desde então Aí do nada, hoje ela foi lá na escola fazer tipo uma surpresa pra mim Porque tipo assim, ela chegou pra mim e falou assim, ah mano, ela queria me perdoar, sabe? Eu cheguei lá e bem na hora que ela chegou lá, eu tava tirando a foto com uma menina que pediu pra tirar a foto comigo, né? Tipo na saída da minha escola, aí ela chegou lá e ela já ficou brava de novo E acabou que eu falei pro Tia Michelle, Tia Michelle eu vou pra sua casa de novo Isso aconteceu a tarde, eu fui pra minha casa, depois agora eu voltei pra casa de Tia Michelle de novo Pra poder me resolver com a Manoela, porque eu não tô mais aguentando, mas tá azucilinando a minha cabeça Mas viver desse jeito, sabe? Então eu pedi pra tia, Tia Michelle e da tia? Sim Pediu pra tia pra vir aqui, por que que eu pedi pra ela? Eu mandei mensagem pra Manoela pedindo e ela não me respondeu Então é isso, eu tô tentando resolver isso de todas as formas, de todos os jeitos Não tô conseguindo mais É, a Manoela acho que ela tá bem chateada, né? Ela também ficou deitada a tarde toda lá no quarto, não quis fazer nada Vocês já tinham brigado, né? Na festa que vocês foram e agora vocês brigaram de novo Ah, tá difícil Tá complicado, mas eu acho que nada que uma boa conversa não... É, então, é o que eu também penso Por isso que eu queria vir aqui Pra tentar esclarecer as coisas e ver qual vai ser o meu futuro E o futuro da Manoela, entendeu? Então eu tô dando só essa introdução pra vocês Pra vocês entenderem o que eu vou conversar com a Manoel agora, entendeu? Ela vai chegar lá, mas ela não tem que fazer a menor ideia de que eu esteja aqui Então eu vou chegar lá, vai ser uma surpresa pra ela Provavelmente ela vai me empurrar Mas eu espero que ela dê uma atençãozinha pra mim e converse comigo, gente Vamos lá É, até porque também, né? Tipo... Eu acho que as duas brigas foram, assim... Bobeira, mano Bobeira, tipo uma... Eu acho que é mal entendido, na verdade, né? Porque uma foi porque você foi pegar Pokémon Foi pegar Pokémon, gente Foi o seguinte, eu tava lá na festa Aí, tipo assim, ela ficou no camarim Aí eu falei, gente, vou pegar um Pokémon Aí eu fui lá, desci na pista Peguei o Pokémon Porque, tipo assim, o Pokémon tava marcado que ele tava lá Aí eu fui lá, papapá, peguei o Pokémon Derrotei um ginásio, peguei o Pokémon Aí depois eu voltei Aí ela ficou super brava e tudo mais E foi isso O que é isso, gente? O Turi tá aqui, veio conversar com a Banu Fecha essa porta, eu não consigo fazer o que a gente Ô, Manoel! Nada não, tava te zoando O que você precisa fazer aqui, menino? Perdi desculpas Eu não perdi desculpas Não, não me perdi desculpas A gente vai fazer um remédio A gente vai fazer através de uma DR Eu acho que ela não vai aceitar não, hein? Cadê a mão? A gente desviu ela? Gente, isso vai ser uma DR Vai ser uma discussão de casais É, e hoje também Eu acho que hoje também foi mal entendido, né, Turi? Mano, hoje foi o seguinte Hoje, mano, foi literalmente Ela chegou bem na hora pra fazer uma surpresa, mano Eu ia ficar super feliz Milena, Milena, não fala nada não, hein? Aí, mano, eu cheguei lá Tranquilão, literalmente Vou fazer uma foto com a menina Aí ela veio pra fazer uma surpresa Bem na hora que a menina tava lá E ela não entendeu tudo errado Mas você abraçou a menina Ah, não, mas foi pra tirar a foto Foi tipo... Tipo isso, mano Sério? Você tá falando sério? Tá, né? Mas, vai, vamos ver Vamos ver como é que é tanto Que eu tô até de uniforme ainda, ó É, nem trocou de roupa Você ficou mal mesmo Fiquei ruim, mano Mas, enfim, vai Tá ali no quarto mesmo Ai, o que você tá fazendo aqui? Amor Não, sai da minha cama Turo, vai embora Amor, por favor, vai Sério Não Amor, vamos conversar Não quero conversar Eu tô aqui pra conversar Não, não fala Sua mãe abriu a porta pra mim Pra gente poder conversar Então pode sair Pelo menos eu volto com você que eu Gente, é o seguinte Amor Foi tudo mal entendido Você chegou bem na hora Que eu ia fazer a foto com o pai Nem ela foi a sua amiga Ou a sua namorada Amor, não é na hora de você Não, é Não, não é mais Deixa eu terminar Não Não, amor Vai me perguntar Por favor, vai Filho, eu não quero Vai ficar com ela Você não quis tirar a foto com ela Agora você vai ficar com ela Foi ela que pediu Tô nem aí Você quis Agora você vai ficar o resto da sua vida com ela Sai Amor, por favor, vai Não Amor, me ama Ai Não Amor Eu conversei com a sua mãe E ela também acha que é o mal entendido Não foi o mal entendido Claro que foi, amor Você chegou lá pra fazer surpresa pra mim E eu tava tirando a foto com a menina Bem na mesma hora Mentiroso É verdade Estamos quase beijando a menina Nossa senhora Claro que não Mas agora você vai ficar mentira Mal conheço a menina Não é Foi você que falou Ela é minha amiga Ela é minha amiga Eu posso abraçar minhas amigas? Não, não posso não Agora namora ela Amor, ela é o mal entendido Amor, vem cá Faz por favor Não, Turi Sério Eu não quero Turi Por que você não abraça ela? Porque eu quero abraçar você Tá, mas eu não quero te abraçar Ela quer te abraçar Eu gosto Você se merece Eu gosto de você Tá bom Mas eu não gosto de você Para, Turi E quando a gente A gente tá brigando Desde hoje não Porque já faz um tempão, tá? Desde o último ano daquela festa Eu vou pegar pokémon Ah, você foi pegar aquela menina Após ela pegar ela na festa Porque a Maria chegou pra mim E assim Ah lá, você viu? Tem uma amiguinha do Turi Aqui na festa É a mesma, né? Você não foi pegar pokémon não Você foi pegar ela Amor, para Para de ser falso Amor, me ama de volta Não, Turi Vai pegar ela Ele vai amar ela Não, mas eu não posso Tá bom Agora você quer ficar com ela Você não quis ficar com ela Quando eu tava viajando Agora você vai ficar com ela Com a sua vida Tá, né, Turi? Sai daqui O que é isso, Manu Maia? Mãe, tira-se, menina Tô te gravando Tô gravando Foi ela que deixou eu ficar aqui Ela me ama Sua mãe me ama Mas eu não te amo O que é isso, Manu? O que é que tá acontecendo? Mãe, esse menino só me irrita Você não vai desculpar ele? Não, não vou Por que, Manu? Porque ele pegou a menina Pegou nada, não Pegou menina nenhuma Nada, não Agora você foi pegar o pokémon Que foi pegar ela Por que não, mano? Todo mundo viu Ah, você viu o quê? Você viu o quê? Me fala E você pegando ela Descreve o que você viu Você nem sabe se essa menina Tava lá Essa menina tava lá, Turi? Nem sei também Tava, porque Não sei se era ela Mas a Maria falou Que tinha uma amiga do Turi lá Ué, mas o que é que tem Que é a amiga dele? Ué, você também é minha amiga Não sou sua amiga Ela falou o que? Então é pra gente terminar Eu ir embora? É Mas antes que eu tive ação Fui nada aqui Olha o que é só Você quebrou minha unha? Ah, você tá lindo Então não Né, Turi? Acho que não vai dar não, viu? Ah, Manu Maia Ah, Manu Maia o quê? Ah, Henrique Ah, Manu Maia Ah, Manu Maia